E aí, pessoal? Estamos aí iniciando o primeiro podcast da história do Tim Clum. A gente vai fazer uma série de podcasts a partir de hoje, com entrevistas com atletas do Tim Clum, ex-atletas do Tim Clum, técnicos de basquete em geral, falar um pouco das experiências e das áreas que o Tim Clum participa. Vou ser o host do podcast junto com o Rafael Sermarini. Fala aí, gente. Tudo bem? Rafael Sermarini aqui, ex-atleta do Tim Clum. Hoje eu estou trabalhando com o André e estou animado para fazer esse podcast aqui e trazer vários convidados. E é isso. Galera, o Rafa é um dos atletas que participou durante muito tempo do Tim Clum. Participou seis anos dessa nossa trajetória e hoje, já seguindo o caminho dele, a gente vai falar sobre isso mais para frente. A gente vai fazer sempre um bate-papo aqui, bem tranquilo, conversando sobre todas as áreas do Tim Clum. Hoje a gente vai começar falando um pouco sobre a história do Tim Clum, sobre como tudo começou, sobre todas as partes que a gente atua e vamos dar ênfase aí também no ano de 2023, que a gente vai falar sobre isso, mas foi o primeiro ano do Tim Clum na federação aqui do Rio de Janeiro. E hoje a gente vai fazer basicamente o Rafa me entrevistando aí, fala para a gente conversar sobre um pouco de tudo do Tim Clum. Vamos lá, o ano de 2023 foi um ano muito importante para a gente do Tim Clum, mas vamos focar aqui mais na história primeiro. O que levou a gente até esse ano de 2023 com viagem e com o campeonato inteiro da federação. Então, a primeira pergunta aí, como todo mundo sabe, você começou a sua trajetória aqui como técnico no Botafogo, aqui no Rio de Janeiro, e você também trabalhava com as atletas do NBC Camps, levando eles lá para os Estados Unidos, mostrando eles para alguns técnicos, abrindo algumas portas. E em 2016 teve essa ideia de fazer o Tim Clum, que antes a gente chamava de Tim Clum Brasil. E queria perguntar, como foi essa inspiração, como que veio essa ideia e como foi botar o plano em ação para criar o Tim Clum e começar a fazer essas viagens? Então, eu na verdade até antes do Botafogo trabalhei no Flamengo, trabalhei lá com a escolinha do Flamengo, tive a oportunidade de participar um pouco dos treinos de federação, jogos e tudo mais, e até com o Neto, na época que era o técnico do adulto, abriu as portas lá para acompanhar os treinos dele, foi uma experiência sensacional. Depois eu fui para o Botafogo, trabalhei com o basquete adulto lá, com a LDB, que foi o primeiro campeonato nacional do Botafogo em 13 anos naquela época, se não me engano, que não participava do cenário nacional, participei lá da categoria de base também, com sub-17, sub-19. E nessa época eu trabalhava com o NBC Camps, que é uma empresa americana com a qual eu fazia conexões entre o Brasil e os Estados Unidos. A gente levava grupos de atletas brasileiros para os Estados Unidos para jogar torneios, jogar jogos amistosos, conhecer lá a Costa Oeste, onde era a base deles. E fazia campings aqui no Brasil também, trazendo técnicos americanos aqui no Rio para fazer campings de uma semana com os atletas do Brasil inteiro. A gente teve garotos de fora do Rio vindo para os campings aqui, sempre foi uma experiência bem legal. E aí, em 2016, surgiu a ideia de montar o Team Clung, que é uma área de atuação bem parecida com o que era o NBC Camps, mas com a diferença de que, enquanto que o NBC levava para uma coisa a mais de lazer, um lazer esportivo, o Team Clung abrigou mais a ideia de competição. Com o Team Clung, a gente começou a participar dos torneios de AEU nos Estados Unidos. Para quem não conhece, são torneios para atletas de idade de high school, que eles disputam durante a primavera e o verão americanos, a partir de abril até final de julho, início de agosto, tem que torneios no país inteiro. É importante falar que lá nos Estados Unidos, desculpa, lá nos Estados Unidos eles jogam o basquete o ano inteiro. Então, na primavera, tem sempre o AEU Tournament, primavera e verão, e no inverno é realmente a temporada deles da escola, de quem está lá. Então, o Team Clung veio com essa ideia de realmente jogar esses campeonatos do verão para poder levar os alunos para lá no inverno, quando os técnicos já mudaram deles. A gente teve essa ideia de disputar os campeonatos durante as férias escolares, tanto americanas quanto brasileiras, que é onde acontecem muitos dos principais campeonatos que dão disposição para os atletas, para a universidade, para a high school. E assim, você é um dos garotos que teve a oportunidade de participar disso, ser visto, depois teve a oportunidade de ir para a high school, aí a gente vai falar disso mais para frente também, né? Fez high school aí nos Estados Unidos, se formou, foi para a universidade e tudo mais. Então, assim, é um dos casos de... São quase 40 atletas que passaram pelo Team Clung e tiveram a sua oportunidade de ir para os Estados Unidos, para o Canadá, fazer high school, fazer a universidade. E essa foi a ideia principal que diferenciou aí essa transição do Team Clung para o NBC, né? Uma coisa mais de competição e mais de busca dessas bolsas parciais e às vezes até integrais para atletas brasileiros irem para os Estados Unidos, para a high school e tudo mais. Isso a gente começou em 2016, essas viagens a gente faz até hoje. A gente fez camps também no Brasil nesse período, né? Continuamos trazendo técnicos americanos para fazer camps aqui no Rio. E isso é a última parte que a gente ainda não voltou desde o Covid, né? A gente foi voltando as atividades aos poucos desde 2020, quando a gente teve a pandemia e teve que pausar praticamente tudo e foi voltando aos poucos. Sim. E sempre, né? Com isso, você sempre deu os seus treinos de personal também, né? Você sempre teve lá... Desde quando foi isso? Foi desde o Botafogo que você já dava treino de personal? Quando começou mais ou menos ali no... 2016, foi? Não, isso foi até antes. Na verdade, eu dou treino de personal de basquete desde 2010, né? Que foram os meus primeiros trabalhos com basquete. Nessa época, eu até tinha tido a minha primeira passagem como técnico no Botafogo, como assistente técnico, né? Das categorias de base. Mas já dava treinos de personal. Nessa época, eu trabalhava com o NBC também em campos tanto na Itália quanto nos Estados Unidos, né? A gente ainda não tinha tido o primeiro camp aqui no Brasil. Mas eu sempre trabalhei com esse desenvolvimento individual dos atletas, né? Foco nos fundamentos, que é uma coisa que a gente ainda tem no Tinkum até hoje. A gente foca... Eu sempre falo que a gente tem três focos no Tinkum, né? O primeiro é o desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de caráter, desenvolvimento humano, né? O segundo é o desenvolvimento do atleta. Fazer com que o atleta melhore individualmente, o que vai automaticamente fazer com que a equipe melhore também. E o terceiro é ganhar jogos, ganhar torneios, né? Isso é a nossa terceira prioridade. É claro que quem me vê em quadra vê que eu quero muito ganhar os jogos. Mas eu quero mais ainda formar atletas e formar pessoas, porque são coisas que, para mim... O esporte é uma ferramenta que pode ser usada principalmente na categoria de base para isso, para a formação de pessoas, principalmente. E depois para a formação de atletas. E chegando ali no ano de 2019, né? Já com algumas viagens no currículo do Tinkum, foi dado início a Tinkum Academy, né? O Tinkum... Sim. Que era só o Tinkum, virou o Tinkum Academy. E como foi o processo de criação da Academy? Como foi o desejo de... Você já tinha essa visão de levar o Tinkum para a federação? Você já... Era só uma coisa que você queria lá... Juntar um grupo de garotos que queriam treinar? Como que foi? Então, na verdade, a gente começou com um grupo de atletas de personal que treinavam juntos, né? Esse grupo de atletas foi crescendo aos poucos, até que a gente acabou alugando a quadra de uma escola. Começou a treinar nessa escola. O grupo foi crescendo cada vez mais. E quando a gente foi ver, já tinham 12 atletas ali treinando juntos. A gente começou a fazer jogos amistosos. E em seguida, a gente começou a participar de torneios. Primeiro, a gente começou com torneios paralelos à federação. A gente, na verdade, em 2020, a gente tinha participado do nosso primeiro torneio. Quando teve a pandemia, a gente estava marcado para participar inscrito, para participar da LSB aqui no Rio. E acabou não acontecendo. Mas aí, quando reabriu, quando as coisas foram voltando pós-Covid, a gente participou de dois torneios em final de 2020 e início de 2021, que foram o Novo Basquete Carioca e a Liga Rio. Tivemos boas participações nesses dois torneios aí. A Liga Rio, inclusive, a gente foi campeão sub-15, vice-campeão sub-17. E aí, depois, a LSB, a gente participou em 2022. Tivemos uma boa participação também. Ficamos entre os quatro primeiros ali. Tiveram vários clubes da federação que participaram desse campeonato da LSB. Flamengo participou, Fluminense, Tijuca, Botafogo, Municipal. Enfim, tiveram vários clubes de Jacarepaguá, que participam anualmente da federação que estavam nesse torneio. Foi uma experiência excelente para a gente. E acabou que muitos pais de atletas foram pedindo para a gente entrar na federação. Não era uma ideia inicial minha. Eu queria participar mais da formação de atletas, fazer um complemento aos clubes e um desenvolvimento individual. Os garotos treinando com os clubes e treinando comigo. Mas aí, essas ideias foram surgindo. A gente acabou entrando na federação ano passado, em 2023. Tivemos a nossa primeira participação. A gente entrou com o Sub-16, Sub-17 e Sub-19. E foi uma experiência excelente. A gente... Primeiro ano de federação, a gente já conseguiu o bronze na Série Prata do Sub-19. A gente foi para a disputa de terceiro na Série Prata do Sub-16. Fizemos bons jogos. Tivemos uma participação bem interessante nas três categorias. Sub-17 a gente fez muitos jogos duros também. Uma parte do Team Clean, que a gente já mencionou mais por início da conversa, a gente manda muitos atletas para os Estados Unidos. Muitos garotos que vêm treinar com a gente têm essa vontade de ir para a Rascurro, ir para a universidade. E esse ano a gente tinha 46 atletas entre Sub-16, Sub-17 e Sub-19. E no meio do ano, desses 46, 14 foram para fora. Rascurro, universidade e tudo mais. Então, muitos deles eram entre os nossos destaques dos times e tal. Então, a gente fez uma reformulação no meio do ano. Teve até gente que me perguntou, pô, mas você vai treinando os garotos para depois saírem do seu time? Como eu falei, o principal é o desenvolvimento humano. Objetivo, né? Então, o objetivo é que eles sigam o melhor caminho da vida deles aí, que eles querem, que eles correm atrás. Então, de maneira nenhuma, é uma coisa ruim eles saírem no meio do ano. Eu estou muito mais preocupado com o futuro individual de cada um do que se a gente vai ganhar algum título aqui ou não. E falando disso, como que foi... Assim, para um primeiro ano já é naturalmente complicado, né? Toda a adaptação, tanto dos jogadores quanto do... Da própria comissão técnica, todo mundo. Como que foi... Você conseguiu notar um desenvolvimento muito grande ou de uma das categorias, ou de todas as categorias, se você quiser falar de uma categoria em específico? Assim, se teve um desenvolvimento que foi uma coisa, assim, que te inspirou, que foi realmente impressionante, assim, para você? Olha, eu vou te dizer que todas. Eu colocaria todas as categorias. Desses 46 atletas que a gente teve esse ano, a grandíssima maioria foram pouquíssimas exceções que já tinham jogado em federação, que tinham tido tempo de quadro efetivo na federação, eram três só. O restante todo estava jogando na federação pela primeira vez. Então, assim, nunca tinham disputado campeonatos desse nível. Para você ter uma ideia, o nosso Sub-16, a gente estreou lá em Volta Redonda, a gente perdeu de 76 a 7. Foi aí a derrota mais complicada da minha carreira como técnico. E, como jogador também, nunca perdi um placar tão elástico, uma diferença tão grande. E esse mesmo time Sub-16, mesmo perdendo vários atletas que saíram para os Estados Unidos para jogar fora do Brasil, mesmo assim, a gente chegou na semifinal, jogou contra o Jacarepaguá na semifinal, perdeu o primeiro jogo lá no último segundo. Tivemos uma evolução enorme, mesmo perdendo atletas importantíssimos. No momento que saíram os dois cestinhos do time, eram titulares de dois cestinhos do time, que era o Flora e o Thomas. E, mesmo assim, a gente continuou evoluindo. Foram para Kingsway, né? Isso. Os dois. Isso. E o Thomas, na verdade, foi para a Inglaterra, o Flora foi para Kingsway, a Marra School, no noroeste dos Estados Unidos. E, mesmo assim, a gente continua evoluindo muito. Uma vantagem que alguns atletas das categorias mais novas, do Sub-16 e do Sub-17, tiveram, é que, com a saída de atletas do 19, indo para fora também, eles tiveram um tempo de quadro nas categorias de cima. A gente teve, por exemplo, o nosso bronze na série prata do Sub-19. A gente tinha quatro atletas só de 18 e 19 anos nos playoffs. Nos nossos playoffs, a gente jogou com, basicamente, quatro atletas Sub-19, um Sub-17 e o resto todo Sub-16. E os Sub-16 sendo muito efetivos, jogando bastante tempo, alguns até titulares ali na semifinal e na final. E, desculpa, na semifinal, na disputa de terceiro. Então, eu acho que todos os atletas que participaram com a gente, se eles olharem para trás, para o começo do campeonato e para o final, foi uma evolução individual e coletiva muito grande. Sim. Eu acredito, vem em mente que jogar nas categorias acima é uma coisa que te traz uma experiência inigualável, praticamente. Que até é um dos motivos que eu acredito trazer uma força tão grande para o basquete nos Estados Unidos. os garotos no High School jogam como se fosse o Sub-14 ao Sub-18, tudo junto. Então, eu acredito que isso seja realmente muito importante para a evolução dos garotos. E agora, vamos trocar um pouco de assunto, sair da nossa terra do Rio de Janeiro e vamos para a Califórnia, falar sobre essa viagem que teve em julho desse ano, julho de 2023. Uma viagem que foi marcada com o segundo título do Tim Clum, foi no Summer Classic. E queria que você falasse um pouco sobre essa conquista e sobre também o time. Como foi a evolução de alguns atletas? Teve algum atleta que você gostaria de falar? Como que foi realmente essa experiência dessa viagem em julho? Então, em julho, como eu tinha falado, a gente ficou desde a pandemia sem fazer as viagens para os Estados Unidos. Foi voltando aos poucos. A gente fez em julho de 2022, pela primeira vez depois do Covid. E fizemos esse ano passado agora, em 2023, fizemos a segunda desde o Covid. e foi uma viagem excelente. A gente ganhou o nosso segundo título nos Estados Unidos, ganhamos o Summer Classic. A gente tinha ganho o Winter Classic em 2020, logo antes do Covid, em janeiro. A gente tinha ganho o Winter Classic, agora ganhamos o Summer Classic. Foi, pô, torneio, uma experiência excepcional. A gente tinha um time bem interessante sub-18, a gente tinha um time sub-16 também, que eram ganhados mais jovens. O nosso time sub-16, quase todos tinham 14, 15. Então, jogaram acima também, tiveram uma boa experiência. Essa viagem é sempre uma experiência dentro e fora de quadra que soma muito para esses garotos. A gente conhece ali a área de Los Angeles, a gente vai conhecer universidades locais, high school locais, joga contra times locais, joga contra times do mundo inteiro, esses torneios. além da gente vindo do Brasil, a gente já jogou contra times da Austrália, do Japão, França, Alemanha, enfim, Espanha, tem muitos times estrangeiros, Canadá tem muitos times. Se eu for listar todos os países aqui, eu vou ficar um tempão falando, mas, enfim, a gente tem Filipinas, a gente tem times do mundo inteiro que participam desses torneios. E a gente dentro do possível, a gente tenta sempre também colocar alguns técnicos locais para participar, para fazer treino junto com os garotos. Uma coisa que eu não falei aí, mas eu trabalhei, morei nos Estados Unidos, trabalhei com basquete universitário, nessa área aí, lá na Califórnia, onde a gente fica. Eu fui assistente técnico de uma universidade local chamada Vanguard. E, por isso, por ter morado ali, eu conheço bastante gente na região, muitos técnicos. e sempre tem alguém, quase sempre tem alguém disponível ali para fazer um treino junto com os garotos, observar os garotos, dar umas dicas, conversar. A gente faz treinos junto com equipes locais, com high schools locais, a high school que você estudou e jogou, a gente fez treinos junto com vocês, junto com os garotos do seu time, coletivo, treino de fundamento junto. Então, a gente faz essa troca cultural, a gente fez churrasco onde juntaram os garotos, os nossos e os garotos americanos e tudo mais. Então, é sempre uma experiência muito interessante esses torneios que a gente joga. A gente joga, tem atletas que jogam de altíssimo nível. A gente jogou, por exemplo, no mesmo torneio que na época estava o Lamelo Ball, quando ele era muito mais novo, estava na high school ainda. Jalen Green, vários jogadores que estão na NBA. Nicomanium. Nicomanium, que participam desses mesmos torneios que a gente. Então, é uma experiência muito interessante dos garotos verem essa realidade diferente do mundo do basquete americano. E fizemos isso em julho do ano passado, 2023. Agora, a gente está, inclusive, com a inscrição aberta para julho de 2024. Já tem uma galera inscrita. Essa inscrição vai até fevereiro. A gente está montando os times, provavelmente dois times, talvez três, para jogar esses torneios em fevereiro também. E nessa última viagem, a gente teve atletas que receberam convites para os Estados Unidos. A gente continua fazendo essa conexão. e alguns atletas conseguiram isso durante a viagem. A gente consegue também separar duas vezes, garotos que não necessariamente participaram da viagem, acabam conseguindo bolsa também, mas a viagem é uma vitrine para os garotos serem vistos e tentarem conseguir essas bolsas também. Sim. você estava falando e tem muitas pessoas conhecidas às vezes, até porque o basquete da Califórnia é realmente assim, tanto quanto midiático, digamos assim. Inclusive, essa viagem de 2003, para quem não sabe, eu participei de dois jogos. Teve um dos jogos lá que estava o time do Lavar Ball, o pai do Lamela, do Lonzo, e ele estava sentado ali no banco, no banco do lado da gente. Então, realmente assim, é uma experiência muito diferente. E também, para falar em experiência diferente, eu queria te perguntar, André, como que o objetivo, como você falou, é usar a própria viagem como uma vitrine para os atletas poderem se desenvolver, para os técnicos poderem ver os atletas aqui do Brasil. E como que é o sentimento de esse ano estamos quase chegando a 40, 40 atletas que foram para o exterior Canadá, Estados Unidos, tem alguns lugares na Europa também que alguns atletas já foram, certo? E como que é esse sentimento de poder ter ajudado essas 40 pessoas esse ano agora na ativa e tem uns 18, se não me engano, né? E... com 9 indo esse ano. Então, como que é o sentimento de poder ajudar, poder ouvir os relatos de algumas famílias que a gente ajuda, assim, como que... como que é essa sensação? Olha, com certeza é uma satisfação muito grande, né? A gente fazer parte dessa caminhada aí desses estudantes, desses atletas, que buscam... A maioria desses buscam esses sonhos, esse sonho há muito tempo, né? De jogar fora. Como você falou, não só nos Estados Unidos, né? A gente também já teve atleta indo para Canadá, Espanha, Itália. Eu joguei basquete na Itália muitos anos atrás, Então, conheço bastante gente lá, conheço gente na Espanha também. E a gente já teve quase 40 atletas, são 38 atletas que foram para esses países, né? Com... Todos eles com algum tipo de bolsa, a maioria bolsas parciais, alguns poucos com bolsas integrais, inclusive, que a gente conseguiu. E já tem atleta até formado em universidades, A gente tem o caso do Arthur Paraíso, por exemplo, que foi na época de high school, fez a high school, fez a universidade, já está trabalhando nos Estados Unidos, na Flórida, né? Já com o diploma da universidade, onde ele estudou, de Wala Wala, aí nos Estados Unidos. E participar dessa caminhada, ver o tanto que eu tento dentro do possível manter contato com todos, né? É claro que a frequência varia um pouco, né? A grande maioria faz questão também de manter contato comigo, com o Timpun, saber como estão os garotos que estão jogando agora, saber como estão indo nos campeonatos. Quando a gente entrou na federação, praticamente todos os ex-atletas mandaram mensagem querendo saber como é que estava, como é que estava indo e tal, ficaram muito animados. A gente tenta fazer com que o Timpun seja, tem até a hashtag, né? Timpun Family, que vira uma família, a gente tenta manter, por exemplo, a gente teve agora um evento que 10 anos atrás, agora já virou, já viraram 11 anos, né? Porque virou para 2024, mas 2013 foi a primeira viagem que eu fiz com atletas para os Estados Unidos, que era NBC ainda, a gente teve uma viagem de reencontro e quando a gente tem sempre dentro do possível e oportunidade, a gente faz eventos que tem atletas que participam atualmente, atletas que já participaram, a gente, no final do ano, agora em dezembro, a gente tinha alguns atletas que moram fora, você inclusive estava aqui no Brasil, né? E você foi lá bater uma bola com os garotos que jogam atualmente, aí eu peço para vocês conversarem, falarem um pouco da experiência de vocês e tudo mais, a experiência de quem vai seguindo os passos e está mais à frente conversar com os outros que estão começando, então a gente tenta sempre manter essa conexão e manter esses canais abertos para os garotos que estão chegando agora. É, que é uma coisa importante, inclusive, que eu, na minha primeira viagem em 2018, eu lembro de estar lá em Vanguard, teve aquele churrasco com alguns atletas que estavam lá já, e eu lembro que foi uma experiência que realmente muda a perspectiva, né? Você vê que a pessoa está ali conversando com você, é uma pessoa que, assim, acho que faz você pensar que também é possível, sabe? E eu acho muito bom, assim, por isso também gosto muito de sempre voltar lá, aparecer nos treinos, porque acho que abre essa oportunidade, a conversa com os alunos que, com os atletas, alunos que já foram como eu, né? Já foram, já estiveram no mesmo lugar que eu. Com certeza, isso faz com que eles consigam, os mais novos, consigam visualizar o que eles querem também, né? O garoto mais novo, de repente, está sonhando em ir para os Estados Unidos, e aí ele vai conversar com alguém que passou exatamente pela mesma coisa que ele começou treinando aqui, às vezes, personal, às vezes, com o time, com a Academy agora, e seguiu os mesmos passos, foi para as viagens, participou de camp e tudo mais, e aí depois foi para a Rascul, que é o seu caso, que é o caso do Arthur, que é o caso de outros aí, quase 40 atletas, né? Que a gente tem desde 2017, que passaram por isso. Então, você ter essa pessoa aí que você usa como exemplo para conversar e te falar como foi a experiência, isso ajuda a visualizar e ajuda a aproximar mais essa realidade, né? Para quem está sonhando com isso. Então, vamos aproximando a última pergunta da entrevista do podcast de hoje e falar um assunto que voltou à tona esse ano, em 2003 também, o Chincun está com duas camisas aposentadas agora, a primeira foi a 10, camisa 10 do Arthur, e a segunda tive a honra de ser eu com a 14. E a pergunta aqui é como surgiu a ideia de aposentar as camisas, claro, teve a influência do costume dos times lá de fora de aposentar, como que foi essa ideia de trazer para o Chincun essa tradição e o que significa para você, não só como técnico, de ver o que os atletas fizeram em quadra, mas também com um mentor e um amigo que tem levado para a vida tanto eu como o Arthur também. Queria saber como é essa experiência. Então, como você falou, esse é um costume que tem nos Estados Unidos e como o nosso trabalho todo com o Chincun se baseia nessa conexão entre Brasil e Estados Unidos, foi meio que natural aos poucos essa ideia ir surgindo na minha cabeça. O Arthur foi o primeiro, você foi o segundo, com certeza não serão os últimos e como eu falei já algumas vezes, o nosso principal objetivo é a formação de pessoas, depois formação de atleta, depois vitórias, então na decisão de quais camisas aposentar tem alguns fatores. Um dos fatores, talvez o principal fator é a longevidade de quanto o atleta teve no Chincun. É claro que a gente teve a sorte de ter muitas pessoas especiais passando pelo Chincun, excelentes pessoas, excelentes atletas, muito dedicados, com bons resultados em quadra, mas é claro que se eu for aposentar a camisa de todo mundo não vai sobrar número para os outros usarem. Mas, por exemplo, tanto você participou seis anos com a gente, o Arthur também participou seis anos com a gente, se não me engano, coincidentemente os dois participaram seis anos, vocês dois participaram de todos os aspectos do Chincun, vocês participaram de treino de personal, de viagem para os Estados Unidos, vocês participaram de camp no Brasil, você participou da Chincun Academy, o Arthur não participou porque na época dele não tinha, então, abranger todas as áreas de Chincun é um fator importante para essa aposentadoria da camisa, outro fator muito importante é a formação de vocês como pessoa, o tanto que vocês evoluíram como pessoas, vocês têm uma mensagem pela aposentadoria da camisa e os dois foram excelentes líderes dentro da equipe, coincidentemente vocês dois jogaram, entraram no Chincun com 13 anos, começaram as participações de vocês com 13 anos e eu pude acompanhar, você agora está com 19, o Arthur, aliás, está fazendo 20 esse fim de semana, já está quase aí, e o Arthur já está com 23 anos, então assim, eu pude acompanhar vocês de criança se tornarem homens e vocês também, além da longevidade no Chincun da evolução como pessoa do caráter impecável que vocês têm, vocês tiveram resultados dentro de quadra também, vocês participaram de muitas coisas do Chincun e foram bem em quadra, renderam muito em quadra, então isso também é uma junção de todas essas coisas, com certeza a longevidade é essencial, mas os resultados dentro de quadra, a postura fora de quadra o tempo inteiro, ninguém tem uma postura impecável sempre, mas a evolução de vocês, a vontade de sempre melhorar, a vontade de estar sempre disposto a ajudar os outros, todas essas coisas somadas aos resultados dentro de quadra foram os motivos para aposentar as duas camisas aí. Perfeito. Então, vamos encerrar aqui o podcast nessa boa nota e vamos fazer aí o convite para o pessoal, a gente vai continuar com esse projeto aqui, isso aqui não será o último, teremos convidados que vamos trazer, vamos ouvir sugestões de alguns convidados que alguns atletas queiram ver, alguns pais, algum público queira ver aqui e as considerações finais aí. Não, é isso, galera, esse é o primeiro podcast, se Deus quiser, de muitos, a gente vai fazer alguns, às vezes, eu e o Rafa, que somos os dois hosts do podcast, mas a gente vai fazer também, procurar trazer convidados constantemente aqui, ex-atletas do Team Clum, atletas atuais do Team Clum, vamos conversar com atletas que estão nos Estados Unidos agora, no Canadá, para eles irem contando como está sendo a experiência deles no momento, a gente vai conversar com técnicos, vamos conversar com técnicos tanto brasileiros quanto estrangeiros, técnicos de universidade americana, técnicos de high school americana, pessoas da área do basquete, então a gente vai trazendo convidados, como o Rafa falou também, quem tiver sugestão, manda sugestão para a gente, que a gente tenta colocar aqui no podcast, e é isso, fiquem de olho para as próximas edições, a gente vai postar sempre a entrevista completa no YouTube e alguns cortes lá no Instagram para vocês verem algumas partes específicas da entrevista, mas a conversa completa vai estar sempre no YouTube. Exatamente. Um grande abraço a todos aí e até a próxima. Um abraço.